Seu Walter criou seis filhos fazendo lanche. Já são 47 anos trabalhando com pit dog, mas a única renda dele agora está ameaçada. Chega no lugar, arruma o seu ponto ali, lugar que era chão, tudo cheio de poeira. Quando chega o benefício, vem essa coisa, esse baco aí pra nós. Isso é muito ruim, cara. Não tem como. Essa preocupação toda é porque em 2017 o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura, alegando que os pit dogs da capital precisam se adequar. Até mesmo uma licitação foi sugerida pelo MP. A decisão agora fica a cargo da Justiça. Prefeitura e Ministério Público estão tentando resolver o impasse. Os dois órgãos têm até 30 dias úteis para um acordo antes da decisão do juiz. Tem alguns pit dogs que estão hoje de fato em passeios públicos e não são regularizados. E tem pit dogs que estão regularizados, mas que estão em desacordo com a legislação urbanística ou não fizeram licitação à época, etc. Então, nesses casos, a Prefeitura tem que estudar previamente, internamente, quais vão ser destinados ao passeio público, quais entram nas metragens definidas pelo Código de Posturas e, a partir de então, definir o rumo. Aqueles que vão fazer licitação ou os que já contêm uma autorização antes da lei do Código de Posturas, tudo isso nós vamos analisar agora com a finalidade de propor um acordo para o Ministério Público. A decisão pode afetar não só os donos de pit dogs. Chaveiros e proprietários de bancas e revistas também estão no mesmo barco. Em Goiânia, são 1.600 pontos cadastrados na Prefeitura. Cerca de 10 mil pessoas tiram sustento da família com esse tipo de comércio. É o caso de todas essas pessoas. Cada uma aqui com uma história, mas com a mesma preocupação. Isso poderá gerar uma demissão em massa de trabalhadores, de fechamento de empresa. O pit dog surgiu informal, hoje ele é uma empresa que paga todos os impostos, como outras. Ele também tem que pagar, tem seus funcionários, CLT, tem uma série de dívidas para pagar, né? Desde o logradouro público, alvará sanitário, bombeiro e tudo mais. Tivemos uma reunião prévia com o Ministério Público para saber o teor do acordo proposto pelo Ministério Público. Vamos dialogar com a categoria para que não ocorra efeito surpresa e não venha causar prejuízos. Contudo, nós precisamos nos adaptar à legislação.